O cenário político brasileiro vive uma semana agitada. O texto base da reforma da Previdência foi aprovado pela Comissão Especial da Câmara e a reforma trabalhista começou efetivamente a tramitar no Senado. A Lava Jato voltou ao foco pela decisão do STF de autorizar a soltura do ex-ministro José Dirceu, com direito à troca de farpas entre ministros e procuradores. Também esquentam o debate os resultados de uma nova pesquisa Datafolha, que apontaram desaprovação crescente do governo Temer e liderança do ex-presidente Lula para as eleições de 2018. Termas para a nossa conversa com o cientista político Adriano Serqueira, diretor do Instituto Giga. Bem-vindo, Adriano. Obrigado. Adriano, vamos começar então falando da libertação do ex-ministro José Dirceu pelo STF, um assunto que provocou muita polêmica, críticas de que a decisão pode sinalizar um freio na Operação Lava Jato, especialmente no caso das prisões preventivas, tem ocorrido muitas críticas de que elas seriam alongadas, críticas por parte de ministros do STF, advogados, acadêmicos do direito, e que são questionadas pelo próprio juiz federal Sérgio Moro. Qual é o impacto dessa decisão do ponto de vista político e para a opinião pública? Olha, essa decisão, ela evidenciou uma... Até então, parecia que havia uma certa harmonia entre as decisões que o Sérgio Moro estava fazendo com o Supremo. Os relatores estavam aceitando e tal. Foi a primeira sinalização que alguma coisa tem que ser mudada em termos de procedimento, principalmente na questão dessas prisões. O impacto para a opinião pública, até onde eu pude perceber, através de análise de sites, de blogs, redes sociais, foi ruim. A opinião pública achando que foi montada uma operação, abafa, uma operação para tentar enfraquecer a Lava Jato. Então, acirrou o debate em torno dessa desmoralização do quadro político por conta das questões de corrupção. Pelo que eu estou, ainda não saiu nenhuma pesquisa dando conta disso, mas a gente sabe que boa parte da população apoia a Lava Jato. E qualquer decisão que é vista como contrária à Lava Jato, tende a gerar uma reação negativa. Essa decisão, para o Supremo, certamente gerou uma perda de popularidade, tanto é que os ministros, nos seus votos, falaram, olha, apesar das ruas, a gente tem que pensar no direito e tudo mais. E pode, na questão política, gerar uma certa impopularidade mais acentuada entre os ministros que são identificados com este ou aquele partido. Então, essa ideia de um acordão feito pode ser prejudicial. A executiva nacional do PT se posicionou claramente no sentido de comemorar essa liberdade concedida e contra-atacou, inclusive fazendo críticas duras às próprias delações, dizendo que elas são fabricadas. Do ponto de vista partidário, foi a estratégia correta adotada pelo PT? Qual a sua avaliação? Olha, eu até entendo o que o PT está fazendo. O PT está, num momento, muito preocupado com o Lula, com as suas lideranças que estão sendo muito atingidas por esse processo. Então, me parece que foi uma decisão muito mais de apoio a um líder partidário do que propriamente uma preocupação com a opinião pública. Eu acho que o PT acirrou ainda mais uma desconfiança que boa parte da sociedade tem em relação ao partido que não estaria sabendo enfrentar os desafios que a Lava Jato colocou para a política brasileira. Ou seja, as empresas, como a Odeber, já estão até pedindo desculpas públicas pelas práticas viciadas que foram feitas. Em algum momento, os partidos, esses grandes partidos que estão envolvidos na Lava Jato, vão ter que fazer esse pedido, porque achar que vai conseguir passar em colo. Para as próximas eleições, a gente viu as eleições municipais vão passar que o PT tem um desempenho muito ruim. Então, assim, do ponto de vista político-eleitoral, não acho que foi uma boa decisão, não. Pois é, você tem a leitura que já expressou aqui de que essa liberdade concedida ao ex-ministro José de Seu ela reforça, digamos assim, uma imagem negativa geral para o meio político. E há outros fatores dentro dessa percepção. Os principais líderes também do PSDB, como a S. Neves, Geraldo Alckmin, o próprio presidente Michel Temer, também são alvos das delações, além de dezenas de parlamentares e políticos de outras legendas. Nessa geleia geral, com políticos das mais diversas matizes ideológicas em xeque, denunciados, investigados, qual que é a consequência disso em termos macro para o sistema político do país? Olha, eu diria que aquela república que emergiu da Constituição de 1988 e teve o seu primeiro desafio nas eleições em que Collor e Lula foram ao segundo turno, em 1989, naquelas eleições, já teve, três anos depois, o escândalo dos anões do orçamento e apareceu a Odebrecht. Então, a Odebrecht, desde aquela época, já estava financiando essas campanhas eleitorais. Eu acho que o que aconteceu é que essa república, de 1989 até agora, ela passou a sofrer um duro golpe com a questão da Lava Jato e essas relações, revelando uma série de procedimentos, muitos já constatadamente criminosos. Achar que esse quadro partidário, que cresceu nesse sistema e que está sendo desmontado, Odebrecht não vai participar das eleições ano que vem, o que vinha fazendo desde então. Achar que ele vai conseguir trabalhar normalmente, eu acho que não vai acontecer. Os políticos que estão, de alguma forma, sendo envolvidos na questão da Lava Jato, vão sair muito machucados para as eleições no ano que vem. Então, assim, a política sempre tem uma grande capacidade de se renovar. Eu, sinceramente, não vejo nomes, eu não vejo lideranças agora, mas achar que essas lideranças tradicionais, que cresceram nesse sistema que está sendo desmontado, vão ter força para conseguir sobreviver eleitoralmente ano que vem, eu acho muito improvável. A gente só tem que esperar sermos surpreendidos, tomar que positivamente, com o surgimento de lideranças novas, renovadas, quadros partidários renovados, pode até ser os tradicionais, mas assim, com um pedido muito sincero de desculpas, falando que não vai fazer essas coisas. Agora, querer ir para o confronto, querer falar que não acontece, a gente está vendo que a opinião pública já está bem ancorada numa posição. Vai ser muito difícil tirá-la dessa posição que está agora e convencer que dá para continuar como era antes. E a minha avaliação é que ano que vem vai ser um ano enigmático. Parece haver, nesse momento, uma insegurança, até generalizada no próprio meio político, quanto a 2018, as perspectivas de comportamento do eleitorado, as próprias regras da disputa ainda não estão definidas pela justiça eleitoral, não é isso? Sim, exatamente. O meio todo, as instituições estão sem saber o que fazer, sem dúvida. Essa decisão de fazer uma mini-reforma eleitoral para o ano que vem, gerando uma série de bombardeios. As redes sociais estão muito mobilizadas. A gente não sabe, mas assim, os senadores e os deputados estão todo dia recebendo milhões de e-mails, de mensagens, apoiando, contestando o próprio Supremo. Então, assim, há uma pressão muito bem diluída, difundida da opinião pública, sobre as várias, variadas formas, que estão acossando mesmo o sistema institucional. Achar que o sistema tradicional vai conseguir sobreviver a isso que está acontecendo, que a gente está vendo, eu acho muito improvável. Eu não apostaria nisso, não. A gente só pode esperar que surjam novas lideranças e a gente só pode esperar que sejam boas lideranças. Infelizmente, a mensagem de esperança é essa. Agora, quem são essas lideranças, eu acho que ainda está cedo para identificar. Agora, a pesquisa Datafolha, ela, nessa quinta-feira, traz um dado que é curioso. Mais da metade da população, 51%, não acreditam que a corrupção vai acabar com a Lava Jato. É uma espécie de contrassenso, porque ao mesmo tempo que a população apoia a Lava Jato, ela começa a desacreditar que a própria operação tem efeitos significativos para o futuro político do país? Essa pesquisa é interessante porque você tem uns 40 e poucos por cento que acham que vai diminuir. E os outros 40 que acham que vai ficar na mesma e os outros tantos que acham que vai aumentar. Então, quando você vê a posição, a gente vê quase uma divisão. Uns 40 e poucos que acreditam que vai diminuir, outros 40 que estão achando que vai ficar na mesma coisa e alguns que estão até achando que vai piorar. Então, esses 51% não é ainda uma grande maioria. É uma pequena maioria, pensando na margem de erro, a gente pode dizer que a população está dividida em relação a essas expectativas. Agora, protestos recentes convocados por redes sociais em defesa da Lava Jato tiveram adesão menor do que há alguns meses. Sim. É, porque até então os protestos estavam muito dirigidos contra a figura presidencial, os problemas... O que aconteceu é o que ficou mais difundido. Não há nenhuma sinalização que algum grande protesto vai ser feito recentemente. Mas a gente está vendo que a população está um pouco desmobilizada. Inclusive, essa tentativa da greve geral que aconteceu, você viu que não foi aquela adesão que antes se poderia esperar. Então, a gente está vendo que a população está um pouco anestesia, talvez está um pouco cansada das coisas que estão acontecendo. O que eu percebo é que o eleitorado se modificou. Está bem informado, sabe o que está acontecendo. E em relação ao quadro institucional tradicional, eu acho que a população está muito desacreditada dele. Alguma solução que encante uma maioria expressiva da população deverá vir de algo novo. Ou então, torcer para que um terço seja capaz de eleger alguém. Falando em quadro institucional, o Datafolha mostrou um conjunto de dados muito negativo para o governo Temer. 71% da população diz desaprovar a reforma da Previdência. 60% tem a percepção de que a reforma trabalhista atende aos patrões e não aos empregados. E o governo também atingiu um recorde de desaprovação de 61%. Nesse cenário, o governo, você acredita que ainda tenha condições de mostrar força política para aprovar essas reformas e recuperar também alguma popularidade? É possível isso? Eu tenho impressão, aí eu tenho que falar de impressão, que o Temer, ele está trabalhando com o seguinte cenário. Eu tenho que chegar até o final do meu mandato. Eu acho que em termos eleitorais, mesmo que venha a ter algum julgamento lá, no TSE, com recurso e tal, ele consegue chegar até o final do mandato. Eu acho que uma meta já alcançou. A outra é o seguinte, ele quer fazer reformas econômicas, porque ele está apostando no crescimento, na retomada do crescimento econômico. Inclusive, nessa pesquisa da Tata Folha, melhorou a percepção de que a economia está melhorando. Foi uma outra pesquisa que saiu que aumentou essa percepção de que está melhorando a economia. Então, eu acho que o Temer está apostando nisso. Ele está convencido que essas reformas ajudarão a dar uma retomada mais vigorosa na economia. Mas está perdendo a disputa de comunicação em torno do tema. Com certeza, porque o que acontece? Governos que foram eleitos desde 89 não conseguiram fazer reformas estruturais importantes. Por quê? Porque perde popularidade. A vantagem do Temer é que ele já apareceu impopular. Ele, quando assumiu no lugar da Dilma, a Dilma estava com uma forte queda de popularidade. E ele, como vice, melhorou um pouquinho, mas a maioria tinha uma percepção negativa dele. Então, o Temer, ele já perdeu a opinião pública. Vamos colocar o seguinte, ele tem que estar preocupado com o Congresso. Mas isso não pode, a opinião pública não pode ser decisiva para os deputados, para condicionar votos dos deputados? Tem sido, tem complicado e o que o Temer está fazendo é uma reforma muito branda da Previdência. Mas, assim, para falar para os agentes do mercado, ó, eu fiz alguma coisa, por favor, voltem a investir, vão melhorar o desempenho da economia. Ele está apostando nisso. Não que ele vai ser candidato, eu não acho que ele vai ser candidato. É mais para ele terminar o mandato dele com alguma coisa encaminhada. Eu acho que essa é a aposta dele. Virou o tema crucial para a própria simbolização do governo? Por exemplo, uma eventual derrota na reforma da Previdência seria praticamente o fim do governo Temer? No sentido de uma saneização. Ele vai se arrastando até o final do mandato. Porque, se ele sair hoje, pelas regras, o Congresso vai eleger um novo presidente. Mobilizar o eleitorado para fazer uma eleição direta agora, a gente está prevendo em alguns poucos meses. Não acho que teria que ter muita pressão nas ruas pedindo isso. Eu acho que o meio político... Teria uma perspectiva dele ir arrastando o mandato até o fim sem grandes feitos. Exatamente. A minha impressão é que o Temer, e isso a gente não pode menosprezar, ele fez carreira dentro do Congresso. Ele já foi várias vezes presidente da Câmara. Então, eu acho que ele vai trabalhar o Congresso para aprovar mínimas reformas que sejam. Só para mostrar que fez alguma coisa. Eu acho que ele está preocupado com isso, de salvar o mandato dele. E ir apostando na retomada do crescimento econômico. Porque a economia, se terminar ano que vem, na casa de 2,5%, 3% de crescimento, certamente a popularidade dele vai melhorar. Não porque ele vai ser candidato. Ele vai terminar melhor. Então, eu acho que o Temer hoje está apostando nisso. Ele sabe que está impopular, não creio que ele vai recuar por isso. O problema é ele perder os votos necessários no Congresso por conta dessa reforma. Mas ele deve estar mexendo os pauzinhos dele para conseguir a aprovação dessa maioria. O futuro do governo Temer é um fator condicionante importante para as eleições de 2018. E o levantamento do Datafolha trouxe números desse cenário da disputa presidencial. Lula ampliou a sua vantagem, atingindo 30% das intenções de voto em primeiro turno. Bolsonaro subiu para o segundo lugar, o deputado federal Jair Bolsonaro. A ex-senadora Marina Silva permanece em terceiro lugar, também bem colocada, próximo de Bolsonaro. E os tucanos Aécio Neves, Alckmin e Serra estão com índices bastante tímidos de intenções de voto. João Dória surgindo na pesquisa também com em torno de 9%. Qual o cenário que você projeta para 2018? Os nomes são esses mesmos que estão colocados aí? Pode vir alguém ainda de fora desse cenário de nomes que hoje está posto? Eu estou acompanhando os dados meus mesmo, os resultados da última eleição e as pesquisas da Datafolha. E aí eu coloquei assim, Dilma Lula, Aécio, Marina e outros candidatos. O movimento que está acontecendo desde o ano passado, que está muito interessante, é que os outros candidatos só estão crescendo. Então assim, o Lula está com uns 30%, os outros candidatos com 41%. E o Aécio caindo e a Marina deu uma pequena queda, até porque ela deu uma sumida do noticiário. O Aécio até tentou sumir do noticiário, mas a Lava Jato tem resgatado ele. A Marina, pelo menos, está passando até o momento incólume à Lava Jato. Isso, pensando em termos de nome tradicional, ela tem essa vantagem. Os demais, Lula, Geraldo Alckmin, Aécio, esse próprio Certo, estão machucados. Tem apelidos na Lava Jato, inclusive, como eles eram chamados na Odebrecht. Então isso tudo gera desgastes. Então assim, a minha avaliação é que uma novidade, se surgir uma boa novidade, ela pode até ganhar o primeiro turno, tem até condições de poder ganhar no primeiro turno. Mas tem que ser uma novidade, se posicione no centro, ou como centro-esquerda, ou como centro-direita. Um nome relativamente desconhecido, que está tentando agora pela primeira vez. O Senado está montado para isso. Se vai surgir, são outros 500. Mas o Senado Eleitoral hoje está esperando esse nome. Dória poderia ser, por exemplo, se encaixar em uma configuração dessa? Ou a própria Marina, apesar de já ter disputado duas vezes? O Dória pode ser esse nome, na casa na centro-esquerda, não, na centro-direita. Como? Porque ele apareceu de surpresa em São Paulo, ganhou muito bem lá, foi em primeiro turno. O desafio do Dória é o quê? Ele vai estar por uma legenda que está muito desgastada, que é o PSDB. Então, assim, ele vai ser um candidato que vai se postar de novo numa legenda desgastada. E isso vai ser um problema para ele. Seria interessante ele estar com uma legenda relativamente nova, ou que passasse batido. Isso seria um ponto. A Marina é uma candidata conhecida. O Partido Joppa disputou duas eleições presidenciais e foi bem. Terminou sempre na casa lá dos 15% a 6% no primeiro turno, quase chegando no segundo, nas duas vezes. Ela está hoje sumida com 11%, 12% das intenções de voto dependendo do cenário. Ela é hoje a candidata de centro-esquerda que pode ocupar esse espaço. Apesar de ser conhecida, ela se projeta para isso. Tanto até que no segundo turno, na simulação do segundo turno, ela alcança os melhores resultados. Ela chega a 50% das intenções de voto. Mas parece manter como problema para Marina Silva a questão da falta de estrutura política nos estados. A rede não teve um resultado expressivo nas eleições municipais e não é um partido que parece capaz de fazer um arco de alianças tão amplo. Exatamente. O grande desafio que a Marina enfrentou nas duas últimas eleições e vai enfrentar novamente é ter uma boa estrutura de campanha. Tudo bem que nas outras duas ela enfrentou um esquema de poderio econômico, poderio político, que torpediou a candidatura dela. Enfim, isso não vai acontecer mais. Se acontecer, vai ser muito tímido. A Odebrecht não vai participar dessas eleições. Essa novidade, né? Desde que a gente tem eleição, voltou a ter eleição presidencial civil aqui no Brasil, a Odebrecht não vai participar das eleições, provavelmente. Não consigo imaginar ela querer participar do pleito ano que vem. Isso é uma grande novidade. Isso vai mudar também as regras do jogo. Então, assim, a Marina, ela, na pesquisa da Datafolha, foi quem teve, na minha avaliação, o melhor desempenho. Porque ela está no segundo lugar, disputando com o Bolsonaro, e ela ganha a simulação de segundo turno. O que faltou na pesquisa da Datafolha, que eu senti muito, é a pergunta grau de conhecimento. Porque eu sei que a Marina é mais conhecida que o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele hoje tem uma rejeição mais alta que a da Marina, sendo menos conhecida que ela. Então, eu não acho que o Bolsonaro, o Bolsonaro pode crescer, talvez uns 15, 18% das intenções de voto do primeiro turno. Mas eu não acho que ele consiga chegar ao segundo turno inventando candidatos como Marina, um Dória. Você imagina que o discurso dele, que talvez seja o que a gente tem de mais próximo, de extrema direita, tenha teto? É essa a sua percepção? Porque o eleitorado, ele não gosta, é difícil ele fazer opções fortes. A gente viu no Rio de Janeiro, ano passado, os Marcelos. Tinha o Marcelo Crivella, que ganhou, e o outro Marcelo, o Freixo, que vinha de um partido de extrema esquerda, vamos colocar esse ponto, desse jeito. Ele chegou a 30 e poucos por cento dos votos. Ele não conseguiu pegar a maioria, ele não conseguiu chegar ao centro. E o Crivella conseguiu, ele tinha uma postura que ia facilitar. A gente está vendo isso de novo na França. O eleitorado não colocou dois extremistas no seu contorno. Não colocou uma extrema esquerda versus uma extrema direita no seu contorno. Fez uma opção por um centrista para enfrentar um desses extremos. Eu acho que esse movimento deve acontecer ano que vem. Agora, quem vai ser esse candidato que vai se posicionar como de centro com menos rejeição? Esse é o ponto. Eu vejo na centro-esquerda hoje a Marina, apesar de não ser nova, e eu vejo na centro-direita, mas eu não sei se vai ser o candidato, o Dória. Falando do ex-presidente Lula, ele lidera os cenários de primeiro turno, todos os cenários, e também quase todos os de segundo turno, nesse momento, perderia apenas para Marina Silva e para o juiz federal Sérgio Moro, que nem se coloca como candidato. Por que, na sua avaliação, mesmo alcançando esses resultados, o cenário não é tão positivo para ele? Eu não vejo cenário tão positivo para o Lula basicamente para uma seguinte questão. Ele tem 45% de rejeição. É assim, qualquer pesquisa que eu faço eleitoral, eu chego para a pessoa que pediu a pesquisa ou para o jornal e falo, esse candidato tem 45% de rejeição, eu falo, olha, se tiver só um turno, dá para ganhar. Agora, com o segundo turno... Os cientistas políticos, em geral, costumam dizer que 40% é meio que um índice de teto de rejeição para ganhar a eleição, é por aí. É, e 45%, assim, o Lula, ele vai começar, ele começaria hoje tendo que cair essa rejeição dele. Ele está fazendo campanha, principalmente no Nordeste, a gente está vendo isso, ele está aparecendo muito lá. E o Nordeste está dando metade das intenções de voto dele, o Nordeste, para o Lula. Agora, no Sudeste, no Sul, o Lula, ele está com um percentual em torno de 20%. Então, ou seja, em termos regionais, a candidatura Lula hoje é uma candidatura extremada. Se o Bolsonaro é uma extrema-direita, o Lula hoje seria muito nordestino. O desafio dele é conseguir recuperar o restante do Brasil e ele está com uma rejeição muito forte. Esse é o desafio do Lula. Uma eventual condenação dele, que o impedisse de ter condições legais de se candidatar, teria que impacto para o cenário político nacional? Eu acho que teria um impacto, assim, em termos de população. Ficaria mais ainda a marca de que ele é um condenado. Claro que uma parte do eleitorado viria ele como uma vítima do sistema, mas, assim, uma parte que é expressiva, 45% que rejeita o nome dele, vão ficar mais convictos disso, com essa condenação. E isso pode pegar mais gente também a reboque. Então, é ruim você ser candidato condenado. Mesmo que possa, porque nem há toda uma discussão jurídica, se pode ou não pode, eu não sou dessa área, então não vou entrar nessa discussão. Mas você começar uma disputa eleitoral bem conhecida e com essa carga de ser condenado, é ruim, né? O marqueteiro vai ter muita dificuldade. Adriano, nosso tempo está acabando, mas vamos falar rapidamente sobre Minas Gerais. Os principais líderes do Estado também são alvos de questionamentos na Justiça, o governador Fernando Pimentel, os senadores Aécio Neves e Antônio Anastasia, e o próprio ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda. Diante desse quadro, o que se pode projetar para a disputa estadual? O fato de Pimentel se manter no cargo, com a caneta na mão, dá a ele algum favoritismo? É, o Palácio da Liberdade é um grande partido, né, de Minas? A gente sempre brinca assim, né? Então, assim, o Pimentel sendo candidato ao PT, ele deve conseguir um índice suficiente para até ir para o segundo turno. De novo, a rejeção dele vai ser grande, ele vai sair como candidato condenado. As chances dele vão melhorar se quem for disputar contra ele tiver também problemas na Justiça. Aí eu vejo um quadro meio preocupante, que é um pouco o que aconteceu aqui em Belo Horizonte ano passado. A gente tem as pessoas que não fazem opção de voto no segundo turno, um percentual maior ganha as eleições, né? E aí você tem um terço votando no candidato e o outro menos de um terço votando no outro. Então, uma situação que 50, 55%, 60% do eleitoral se manifesta em dois nomes e você tem quase 40% que não vota em ninguém. O risco que a gente pode ter é algum nome tradicional, desgastado, conseguir ganhar as eleições e vai ter extrema dificuldade de governar um Estado, porque a gente sabe que a situação da economia brasileira vai se arrastar, mesmo melhorando, vai estar crescendo percentuais baixos. E Minas tem seus próprios problemas financeiros. E Minas tem seus próprios problemas, que também é relevante no caso do Pimentel. Então, assim, eu não sei de nome aqui em Minas que possa surgir como uma opção nova. Assim, eu não tenho esse nome. Eu acho que Minas vai ser uma grande surpresa ano que vem, ou uma surpresa no sentido de algum novo que consiga ganhar no Pimentel, talvez. Ou então, esses nomes mais tradicionais, disputando uma parcela pequena do eleitorado para tentar ganhar uma eleição que já vai nascer velha, né? Fortes emoções até o ano que vem. Muito obrigado por participar conosco mais uma vez aqui do Mundo Político, Adriano. Eu que agradeço. Muito obrigado. Eu conversei com Adriano Serqueira, cientista político, diretor do Instituto Giga. Nossos assuntos foram os principais fatos da semana do Noticiário Político Nacional, como o andamento das reformas no Congresso, a liberdade concedida ao ex-ministro José Dirceu e novas projeções também sobre o governo Temer e para as eleições de 2018 foram dadas por uma pesquisa data-folha. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto